O blog Valdir Passos, registrando a chuva aqui na cidade de Petrolina. Estamos aqui no contorno do viaduto barranqueiro, ponto de alagamento. Sempre que chove é assim. Chuva intensa desde as primeiras horas do dia. Há alguns carros ali desviando. Outros insistem em passar e a chuva engrossando-se. Outros 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 Outros